Estamos no Caesars Palace Esse lugar é gigante, gigante Aqui, sei lá, um bagulho de aposta Ali é a balada? Vamos pra lá, mano Ali tá acho que meio gigante Cassino, 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 cassino E aqui é legal, Pussycat Dolls É muito grande isso aqui, galera Vamos lá pra fora, entrar pela Pela entrada principal Ai, que delícia Ah, eu quero tirar foto também, assim